Música Agora é meio dia, uma da tarde, eu acabei de acordar, eu claramente perdi todo o controle da minha vida Mas vamos que vamos Gente, que tudo, nossa véi, nossa banana tá desumana, vamos abrir isso aqui comigo? Uuuuh, why not Uuuuh, nossa é muito cheiroso, parece uma versão mais concentrada do que eu uso geralmente Cheiro de pessoa sexy, gostei Obrigado, Yves Saint Laurent, vocês são tudo O amigo meu da França tá aqui, ele veio passar a semana com a gente Eu já não aguento mais receber gente na minha casa Como eu mudei pra São Paulo faz pouco tempo, né, durante a pandemia foi A maioria dos meus amigos não veio me visitar, isso resultou numa depressão Eu não tô nem brincando Ai Meu Deus, eu perdi o controle da minha vida Aí o que aconteceu? Esse ano, pra eu não ficar deprimido de novo, eu comecei a chamar todo mundo pra vir pra minha casa O ano inteiro, e eu passei o ano inteiro com gente na minha cola Eu não aguento mais, depois que o meu amigo for embora Eu vou ficar, tipo assim, meses sem receber ninguém Nossa gente, arrotei, desculpa Mas enfim, vou terminar meu café, fazer minha skin care e vou sair Levar vocês comigo nesse vlog, hoje Eu ia levar o francês num restaurante brasileiro E ele escolheu comer comida italiana Então assim, já não começamos bem, né, com esse colonizador desgraçado Que é vir um restaurante do continente dele Eu digo que é muito legal estar com você Oh, realmente? Sim Na verdade, esse oito é meio legal Isso é muito legal que você está longe de casa? Não, não sei É, eu não sei, dois meses? Eu quero dizer, quando eu fui para Corsica, foi um ano F*** Mas você considera Corsica ou Paris é mais sua casa? Eu me sinto muito conectado com essa island Sim Mas é muito mais relacionado com minha família e minha filha É, mas sua vida adulta é diferente em Paris Sim, mas sua vida adulta é diferente em Paris Sim É a mesma coisa para mim Santé Santé Eu sei que minha é a minha filha É, eu sei que minha é a minha filha A minha é a minha filha É, eu sei que minha filha é uma filha de meus estrelas Sentir melhor do que a minha filha Eu sei Eu sei que é um bom conhecimento Homem, na verdade, é full desse Weird, pequeno conhecimento Tipo, por que você conhece essas coisas? Não Então, ser curioso é o principal e o mais importante em vida, eu acho. Se acordar todos os dias e tentar aprender coisas novas, mesmo coisas estúpidas. Legenda Adriana Zanotto Isso é algo que eu geralmente penso, como eu tive uma criança tão bonita, mas meus pais me ajudaram muito bem e nunca tivemos muito dinheiro ou algo, eles fizeram um bom trabalho, então isso me faz ter um filho, porque eu quero levar o seu trabalho, sabe? Eu estou muito seguro de ter um filho na minha vida, porque eu acho que ele é um pai incrível, mas eu não sei se é o seu desejo, e não é algo que você pode desejar. Eu não sei se é o seu filho, mas se é um filho, eu espero que ele seja gay. A gente veio na livraria agora. Eu terminei Esboço, que foi aquele último livro que eu li aqui no canal, e agora eu estou meio que numa ressaca literária desde que eu li ele. Eu queria achar algum livro com uma história de alguém perturbado mentalmente, que é como eu estou me sentindo ultimamente, não vou negar. Eu vim pra cá, aqui nesse bairro, justamente pra isso, pra procurar um livro pra eu ler, porque eu estou sentindo que eu tenho ficado muito tempo no celular, e sem fazer nada produtivo, sabe? Então eu quero alguma coisa que dê uma mexida na minha cabeça, que me faça pensar coisas novas, ter ideias legais. Não sei, está sendo só legal explorar a cidade com o Roman também, porque ele tem uma visão diferente das coisas, sabe? Eu não tenho ideia de que eu não sei o que eu estou me sentindo, não sei o que eu estou me sentindo. O Romain comprou esse livro pra mim na livraria, mas basicamente esse livro o Romain me deu porque é desse escritor francês e é um livro de poemas sobre a viagem desse escritor pro Brasil, ele disse que é muito bonito e que o escritor gostou muito daqui, então acho que vai ser legal, eu nunca li poema na minha vida, Tô viciado em tomar Yopro, o Yopro me dá essa sensação de quando era criança tomava Nescau antes de dormir, quem me segue mais tempo aqui no canal sabe que eu gosto muito de ler, e tipo é muito difícil manter a concentração hoje em dia, a nossa concentração tá toda fodida cara, tipo assim, eu não, sabe, é muito difícil mesmo, mas uma boa dica que eu tenho pra você, se você quer ler e tem dificuldade de manter a concentração, é criar timers, tipo, Porque daí você pega e fala assim, não, por meia hora eu não vou olhar a notificação no meu celular, eu não vou responder ninguém, eu não vou ligar a TV, e daí você consegue realmente concentrar, sabe? O que eu vou falar agora é muito pessoal, mas eu sinto que a gente já tem intimidade suficiente pra conversar sobre, Uma das coisas que eu tava pensando muito um tempo atrás sobre o meu relacionamento com o Hauê, é sobre como a gente tem visões muito diferentes sobre romance, sabe? E como a gente demonstra o nosso amor de formas muito diferentes, então eu tenho essa coisa muito mais performática do amor, de tipo, falar o tempo todo pro Hauê que eu amo ele, E eu fantasio muito mais com coisas mais tradicionais de um relacionamento, tipo, pedido de namoro, pedido de casamento, festa de casamento, ter filhos, esse tipo de coisa O Hauê, ele já é uma pessoa que demonstra amor de uma forma muito mais prática, no momento em que ele tá fazendo alguma coisa por mim, que ele tá cuidando de mim e tudo mais E não deixa de ser tão bonito quanto, tipo, a forma como eu faço não deixa de ser tão bonita quanto a forma que ele faz, ou vice-versa, sabe? E nesse poema aqui, ele fala, eu acho que fala justamente sobre isso, pelo menos essa foi a leitura que eu tive, se você tiver uma outra leitura desse poema, compartilha comigo Você me disse, se for me escrever, não vai bater tudo a máquina, ponha no fim uma linha a mão, uma palavra, um nada, uma coisinha Sim, meu bem, sim, meu bem, sim, meu bem Mas a minha Hamilton é uma beleza, gosto muito e trabalho bem com ela, o texto sai nítido e claro, logo se vê que fui eu que bati Há espaços em branco que só eu sei fazer, veja só a pinta que tem a minha página Mas para agradar você, eu acrescento a tinta, duas ou três palavras e um belo borrão de tinta para você não ter como ler Eu acho que esse poema, ele fala muito sobre diferentes formas de amar e percepções de amor Porque essa pessoa que fala com ele no poema, pede pra ele escrever a carta à mão, pelo menos uma palavra Para ela, esse gesto de ser escrito à mão é o que torna ela mais especial Mas para ele, como ele falou, tipo, a minha máquina, ela funciona muito bem E a forma como eu escrevo com ela, só eu sei escrever É muito doido você conciliar isso no relacionamento, a sua expectativa de o que é receber o amor da outra pessoa Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta desses gestos, né, tipo, grandiosos e tudo mais de amor E o Raul é uma pessoa mais prática, que gosta de mostrar o amor no dia a dia E tá sempre comigo, me ajudando em tudo É muito difícil você conciliar essa expectativa com o que você recebe E entender que, às vezes, você não vai receber o que você quer, o amor da forma que você quer Mas não significa que você não tá sendo amado, sabe? Então, eu acho que é muito fácil você cair em umas piras, às vezes Ah, ele não me ama o suficiente porque ele não demonstra da forma X Mas será que essa pessoa não tá demonstrando da forma X porque é a forma que você espera E não a forma como ela demonstra, entendeu? Então ele pega ele e fala aqui Então, pra te agradar, eu escrevo a tinta Tipo, ele até pode fazer um gesto grandioso pra agradar você Mas não significa que é verdadeiro pra ele Não sei É por isso que eu amo ler, gente Tipo, assim, sem querer, tipo, você é obrigado a fazer conexões na sua cabeça, sabe? Mas, enfim Vou terminar meu Yo Pro agora E eu vejo vocês no próximo vlog, besties E parem de ficar criando expectativa em cima dos outros Sobre a sua forma de ver o mundo Sua forma de ver o mundo não é única, não E não é a certa Tem outras formas Tchau, até semana que vem Tchau, tchau